Aquela CPI que a gente julga por julgar. Tem coisa que a gente já conhece, tem coisa que a gente conhece. Tem coisa que tá aqui do lado que eu só vou poder falar no final do mês. Tem coisa que tá aqui do lado que eu só vou poder falar no final do mês. Mas a gente vai fazer aquela nossa CPI, né, baseada em nada, só pra julgar e passar vergonha depois. Que vai exercer nosso direito sagrado de falar bobagem. De falar bobagem. E falar bobagem com propriedade. Não é assim, jogada assim. Envergadura. Pô, envergadura moral e com propriedade. Sacou? Passa aquela vergonha que a gente passou em 2021 de esculachar o bitocu. A gente esculachou o bitocu e ele foi um dos melhores jogos em 2021. Ele tava no hype, porra, que nome escroto, papapá. Ele saiu do hype real do interessado pra jogo do amiguinho, mano. E de repente ele virou o queridinho da galera. Mas enfim. E jogou do amigo e jogou com a regra do amigo, né? É com a regra do Cacá, né? O Cacá só lê figura foda, mano. O Cacá só lê a regra de figura. A gente jogou dois jogos diferentes. Mas enfim. Antes de começar isso, quero aqui, ó, agradecer a presença dos... dos senhores deputados, que sempre estão aqui entre nós nessa CPI, pra esse julgamento. Abaixo de mim, mas não menos importante, Romulo Martes. E acima, Eduardo Felipe, do Jogada Histórica. Se você ainda não segue Jogada Histórica no Instagram, siga o Jogada Histórica no Instagram. E segue o Opium City também no Instagram, pra ver os andamentos das coisas que o Romulo tá passando aí. É sempre um cano furado, é uma parada desesperadora, mas vambora. Crossfit na Quinta da Boa Vista. Crossfit na Quinta da Boa Vista, exatamente. Bem, vamos lá. O que acontece, meus queridos? Esse ano, nós mudamos, tá? Diminuímos aqui uma categoria, porque na antiga vez tinha mais uma, né? Que era o... É... É... Eu não lembro agora. Tinha uma aqui que a gente colocava aqui, que era interessado, é que queria também, e tal, por aí vai. Mas enfim, colocamos quatro categorias. Então o que acontece? A gente deixou, tirou uma categoria fora, pra ficar mais dinâmico. A gente vai ter o Hype Real, onde só pode ter cinco jogos. Interessado, jogo do amiguinho, e tá de sacanagem, que tem que ter pelo menos cinco jogos e não tá de sacanagem. Não pode ter menos do que isso. Beleza? E o que que acontece? Antigamente a gente botava no Interessado, cinco jogos também. Mas o que acontece? A gente cortou pela metade. Ao invés de cinquenta jogos, colocamos só vinte e cinco, pra agilizar o processo. A gente tava ficando duas horas e meia aqui, esculachão do jogo. Cara, era bizarro. Eram cinquenta jogos? Eram cinquenta jogos. Os últimos, nos últimos, a gente já tava, ah, bota ali. É, foda-se. A gente não ia nem aí. A gente pode ter discussões tão embasadas quanto possível. Quanto possível, baseadas em nada. E, tipo assim, ficam alguns jogos fora. Por exemplo, Age of Innovation não entrou. E é um queridinho da galera aí, que é o Terramix, que é 3.0. Todo mundo tá falando bem dele. Eu quero, mas não entrou, porque não tá no cinquenta hype de Essen. E a gente não colocou também expansão. Porque expansão, se a gente mal sabe o jogo, quanto mais a expansão do jogo. E a gente tratava mal as expansões também. Como é que eu quero aquela expansão? Tô jogando jogo básico, enfim. Por aí vai. Então, colocamos só 25 jogos. Os mais hots. Thumbs up. Lá do Board Game Geek. Até ontem à noite. E já mudou, né? O primeiro lugar mudou. É. Primeiro lugar a um mudou. Mudou de um aqui pra hoje. Sacou? Mas isso aí é baseado no de ontem. E também se você ficar puto porque o senhor era 25º e virou 26º, só lamento. A gente tá aqui é pra maltratar ou não. Falar se é um hype real ou se tá de sacanagem. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar pela ordem que tá aqui, porque não é a ordem. A ordem que tá aqui não é a ordem do hot lá. Eu já boto uma numeração nas imagens pra dar uma embaralhada. Beleza? Então a gente não corre disso. Então, ó. Pra começar, o primeiro deles é o Hegemone, que já está anunciado pela Galápagos. Já foi comunicado que vai sair esse mês. Bem, como relator dessa CPI, beleza? Eu vou abrir aqui a fichinha do Hegemone. Cadê o Hegemone? O jogo da luta de colar. O jogo do marxista, né? É. Isso aí tá num momento complicado. É um jogo mais grande esse ano, né? É. Olha, só pra ter uma ideia. De dois a quatro jogadores, não tem modo solo. Antigamente a gente já começava falando de jogo solo, né? Ninguém faz a luta de classe sozinho. Ninguém faz a luta de classe sozinho. 90 a 180 minutos, isso vai dar uma merda do caralho. E o peso é 4.11 de 5. Ou seja, tá no pesado. Tá no pesado, beleza? Tá no pesado. Pra quem não sabe o que é o Hegemone, é um jogo que simula a briga de classes. Você vai definir ali entre socialismo, capitalismo. Eu não sou muito... O Eduardo Felipe é o especialista nessa parada. Bem, a gente não jogou ele no Galápagos Spoiler Fest, tá? Ele não tava disponível pra jogar. Ele tava lá pra você poder ver. Pra você poder ver os componentes e tal. Mas não tava indo pra mesa. Eu já tô de olho nele desde o financiamento coletivo. Porque ele foi KS, Kickstarter ou outro lá, Game Founding. Eu não me lembro agora. Ele foi financiamento coletivo. Não foi financiamento coletivo? Tá aqui... Foi, foi o Crown Founding. Isso mesmo. Ele foi financiamento coletivo. Então, eu já tô de olho nele há bastante tempo. E eu acredito... E quando eu falei pra vocês... Quando a gente conversa aqui, a gente fala que os consoles jogos chegaram... Eu falei pra Fiel também... O Guilherme, que é um cara que não gosta muito de hardcore... Ficou maluco. Porque ele quer jogar também o Henrique e tal. Então, eu como relator... Eu já ponho ele no hype real. Pra mim, não é um jogo que vem... Pra abraçar... Aquele Tarja Preta. Aquela galera Tarja Preta. Que quer um jogo pesadinho, desafiador. 4.11. Ele é tão pesado quanto o John Company. Que eu e o Eduardo Felipe jogamos há dois semanas atrás. O John Company, se eu não me engano, é 4.44. Não é isso, Edu? É por aí. De pontuação, é por aí. É bem pesadão. É bem pesadão. Aqui bateu 4.11. E eu acredito que eu vou abraçar. O Rodrigo Jânio botou aqui, Hegemone e Revotril. Isso aí, mano. Só nesse desespero aí. Tem uma boa cara de jogo e Revotril mesmo. Então, eu, Fabrício, relator nessa CPI, coloco o Hegemone lá no hype real. Já pra começar botando um lá em cima. Eu acredito que ele vai agradar a galera Tarja Preta. Em todo. O que você acha? Vou deixar o Eduardo Felipe por último. Porque ele tem um embasamento histórico pra falar sobre isso. Romulo Marques. Vamos lá. Você dá aquelas impressões muito pessoais, né? Vocês sabem que eu sou uma criança aqui. Eu só tenho 6 anos. E aí, esses jogos que são muito grandes, com muita coisa, muito caos, assim, já me assusta um pouco. Mas é impossível eu não olhar um jogo onde você tem um gradiente ali que vai do socialismo ao neoliberalismo. E eu tô... Então, mas assim, mas tem umas coisas que eu bati o olho e tem umas coisas que eu gosto. Que é tipo, ah, cara, no socialismo o trabalhador ganha mais. Então, já concordei a princípio. Já me parece ser algo que tá fazendo um esforço aí de representar uma coisa que é muito complexa nesse debate. E eu jogaria fácil. Eu fico curioso de entender a interpretação do autor em relação a isso. É o cara que fez o Among Stars. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ah, o Among Stars. Que é o... Que tem a versão de Fazendinha também, não tem? Tem, que é o Fields of Green. Fields of Green. Fields of Green. É, é esse cara. Ele fez aquele Dice City também, que é, tem, tem mais famosinho. Então, é um cara que eu não tenho um grande nome, não tenho uma grande pressão em cima dele pra fazer um jogo pessoal, um jogo genial. Eu fico com a impressão que saiu o projeto de vida desse cara. Também acho. Eu acho que é o ponto... É ele botando o pezinho do tipo assim, ó, tamo aí, hein? É, eu fiquei interessado. Eu lembro da ficha dele aqui, vendo os outros jogos que ele criou. Ele já, enfim, já tá nesse mercado, já tá atuando aí. Não é um tempão. Então, mas assim, eu chutaria que esse cara tá desenvolvendo esse jogo aí há anos. Assim, no Pará tem uns 4, 5 anos que esse cara tá tentando criar um modelo lúdico, né? Pra poder lidar com conceitos muito complexos. De globalismo versus nacionalismo. Então, cara, pra mim, eu vou concordar que o hype é real pelo tema, mas me afasta um pouco a coisa de jogos muito grandes, com muitos elementos. Eu gosto, tendo a gostar de coisas mais simples. E a gente tem que pensar também que não é só falar do socialismo ao neoliberal, e são dois pontos. Tem todo um espectro entre o socialismo e chegar lá. Então, como é que ele simula isso? Isso vai ser maneiro. Isso a gente vai ter que ver também, né? Porque aquele personagem do Porta dos Fundos, né? Nem a esquerda, nem a direita. Nem a não sei o que, nem a não sei o que. Nem ao céu, nem à terra. Ele fica todo ali em cima do muro. Então, eu acho que o jogo vai ter que ter esse desafio de como trabalhar com esses espectros todos. Até pra ele não parecer uma coisa meio isentona, de achar que o caminho bom é do meio, sabe? É, eu quero entender o que... Mostrar as vantagens e as desvantagens de cada um. Ou eu fico muito curioso, assim, será que esse cara tá querendo fazer um statement aqui? Será que ele tá querendo me provar algum ponto quando faz o jogo? É tipo ler um livro, né? Assim, cara. O cara tá querendo... Ele pode tá querendo provar uma tese aqui, ou convencer o jogador de algum argumento. Eu fiquei muito interessado. Eu acho ousado. Normalmente, o que tem de coisas nesse sentido são muito pobres, são picarescas. O cara parece que levou a sério o tema. Eu vou até dar uma lida sobre ele. ver quem é esse cara, né? De onde ele veio, o que ele anda lendo. Fiquei... Despertou muito a minha curiosidade. O Vangelis... Ele é da onde? Ele é no BGG. No BGG, bota a bandeirinha nele. Clica no nome dele. Deixa eu ver. Deixa eu ver de onde ele é. Ele é grego? Acho que é. Grego? Ele é grego. E tem nossa idade. É. É da idade de vocês. A minha, eu não sei não. Ele é de 80. Ele é um ano mais velho que ele. Um ano mais velho. Eu sou o mais velho que ele um pouco. Ele é físico. Ele não é alguém de... Humanos. De ciências sociais. É. E ele trabalha com TI. Então... Ah. Como eu entendi aí... Eu trabalho... Eu sou historiador e trabalho com TI também. Eu sou sociólogo e trabalho com TI, né? Então, vamos lá, né? O melhor livro sobre a América Latina... Eu sou arquiteto e trabalho com TI, sacanagem. É... O melhor livro sobre a América... A Conquista da América é de um linguista, cara. Tá tudo bem. E Eduardo Felipe, o que você tem pra falar pra gente aí? Cara, eu comecei, quando eu vi essa tire list, eu comecei no... Interessado. Mas, é... Lendo hoje, hoje mais cedo, eu li um pouco sobre cada um dos jogos. O hegemonia, ele começa ali com uma descrição bem interessante, né? De que a nação tá em desordem. Que tá havendo uma guerra entre classes. Né? Que a classe trabalhadora tá enfrentando um bem-estar social desmantelado. Os capitalistas tão perdendo seu lucro. Enfim. É... É... É um pouco aí... Tem um pouco aí desse... Do que rola aqui, né? E como o Jogada Histórica, o canal que fala sobre história. E a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, assim... É... Eu acho... Eu passo de interessado pra hype, tá? Porque... Lendo aqui sobre ele, me parece que ele trabalhou realmente muito bem o tema, sabe? E isso acaba deixando realmente o jogo pesado, porque... A realidade é pesada pra caralho. A realidade é pesada. E trabalhar com isso é pesado. Você tem que estar atento a detalhe. É... Eu tô vendo aqui que o jogo, ele tem uma... Ele tem uma questão do... Do jogador pertencer a alguma classe. Eu vejo... Eu vejo aqui na descrição dele que ele tem questões sobre o... Intervenção de Estado. É... De como o Estado anda ou não ali dentro da situação do jogo, né? A gente quase não vive essa parada diariamente. Então vai ser bem maneiro pra gente aprender. É... Depende muito das coisas, né? Tem um trecho aqui que eu gostei muito. Que é a classe trabalhadora, controle dos trabalhadores. Os capitalistas, empresas. A classe média combina os dois elementos. Tem trabalhadores que trabalham nas empresas do capitalista, mas podem construir empresas próprias. Mas menores. E o Estado tá tentando manter todo mundo feliz. Fornecendo subsídio, benefício. É... Mas tentando também manter a própria renda. Então, assim... Dentro do que se pode fazer num jogo... Sem tornar o jogo extremamente... Absurdo de complexo e... Exatamente. Tentando trazer todos esses elementos pro jogo e fazer com que ele ainda tenha um apelo lúdico de não ser... De não ser um hiper simulador real. Num livro de história, né? É, exatamente. Eu tô bem interessado no jogo, cara. Eu acho que... Ele fala aqui, né? Os jogadores no papel de um dos grupos socioeconômicos do Estado. Classe trabalhadora, classe média, classe capitalista ou o próprio Estado. Então... Ah, esse é o quarto jogador. É o Estado. É o Estado. E o jogo é assimétrico, né? Ele fala que o jogo é assimétrico. Então, assim... É... Me interessa muito. Então eu coloco ali... Ah, que eu vou botar vocês no capitalista. Eu vou botar pra caralho. Vamos jogar... Vai, vai! Isso aí. Vamos jogar isso na joga de fim de ano do Kaká. Vai ficar montado na mesa. Eu gostei que tem um pedaço no tabuleiro só pros desempregados. Então você tem uma visão de que é exército de reserva, né? Porque se você aumenta a número de desempregados, salário cai, provavelmente. Ele deve ter pegado essas máximas macroeconômicas, né? Pra poder aplicar num jogo, óbvio, que isso vai despertar algum interesse na gente. Pelo que eu andei vendo, até lá no próprio... Pode falar, Fabrício. A Galápia botou isso no canal deles. Não, Cia, a Galápia já do sou que vai sair, senhora. Não, eles botaram no canal do Telegram. Então, beleza. Parece que eles vão sair com uma expansão também, que é o Eventos Históricos, né? Então, eu quero saber... Eu não sei nada ainda sobre o jogo. Eu sei o tema dele. Eu quero... Me interessa muito saber esses eventos históricos, entendeu? Eu tô vendo aqui em umas imagens, tem questão de imigração também. É um dos sete pilares ali. É, health care e benefícios. Isso vai ser maneiro, hein? Isso vai ser maneiro. Eu acho que vai ser... Vai ser uma parada bacana. Vai ser um momento. Vai ser um momento. Vai, vai. Eu coloco em hype real ali. Vamos deixar uma mesa montada lá na jogatina do Kaká e cair dentro. Vamos jogar ele aí direto. Bem, vamos para o próximo. O próximo é esse bonitinho aqui. Cadê você? É esse aqui, ó. Unconcidious... Caralho. Unconcidious Mind. Versão em inglês. Unconcidious Mind. De 1 a 4 jogadores, 60 a 120 minutos. O peso é 3.84. É sobre Freud, né, Freud? Freud. Freud. Olha aí. Interessante, hein? Faça a menor ideia. Freud... Eu estava dando uma olhada no que são 4 designers ali, né? Só esse Johnny Peck, que é um cara que trabalha mais com development, que também já participou de vários jogos, alguns até com algum... O que eu lembro, pelo menos, né? Tipo, esse CR West. Mas, no geral, parece que tem uma galera que se reuniu aí e é o grande trabalho que eles estão se lançando aí no mercado. Parece ter uma pegada de jogo mais pesadou. Você olha desses jogos que... Table Hog, né? Que toma a mesa inteira. São vários, tá bonito, diferente. E ainda tem umas cartinhas meio malucas, né? Então, na minha cabeça, eu já apelidei de Twilight Dixit. Ou algo parecido. Twilight Dixit é sensacional. Eu... 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 Confesso que eu não vi nada aqui sobre ele, mas parece interessante, né? Através dos sonhos, os seguidores de Freud mergulham nas mentes inconscientes dos seus clientes, né? Engraçado, né? Cara, isso aí vai ter... E é pesado, né, cara? Ele é um jogo pesado, né? Ele é um jogo red. Ele tem... Cada jogador tem um tabuleiro. Ele tem pelo menos dois tabuleiros centrais ali pra compra carta, pra movimentar... Não sei se é um worker play. Tem niple, tem poçãozinha. Aí ele tem outros... Cada jogador tem um outro tabuleiro que é esse, que é vermelho, verde e azul. Tem um redondinho, né? Tem um redondinho, né? Olha quanta mesa você precisa, né? Pra poder jogar esse jogo. Eu tô comendo na tela aqui pra galera ver, ó. Cada jogador tem três coisas, porque tem uma coisa que é tipo uma cruzinha, tão vendo? Três microgames, né? Quatro cartas. Cara, eu não sei, mas parece ser uma explosão de coisas pra fazer aí. E tudo deve começar em cartinha do Dixit. Acho que o cara jogou Dixit demais e falou, não, eu preciso botar mais elementos nesse jogo. Aí ele mete aqui a cartinha do Dixit de ter que... Olha, aqui, eu tô botando pra ter galera na tela aqui. Um coelho com as pernas de pau, maluco. E tem o Young também aqui, né? Que eu tô vendo aqui no BGG. Tem aqui, ó. Card Young. Ah, são os discípulos. Os discípulos. Os discípulos, né? Player board, né? Interessante. Dá pra jogar sozinho. Quem é psicólogo, eu acho que o meu amigo, meu amigo camarada Daniel, Daniel Faledo, que... O Lua Azevedo, o Lua Azevedo também, né? A Lua, exatamente, é. Vai pirar nesse aqui. Se fosse do Feld, então, ela tava tendo um treco. Uau, se fosse do Feld, eu nem... Cara, olha só, eu vou dizer pra vocês que eu tô interessado nele. Eu vou pelo interesse, porque eu quero saber como é que ele vai conseguir juntar esses universos mais lúdicos, porra, de viagem legal com algo pesado. Geralmente, quando a gente parte pro mais ludicão, o Dixie da vida, o concept e tal, vai pra um family game, vai pra um jogo mais leve. Como é que ele vai... Porque, cara, eu já me vejo, eu já vejo nosso grande brother Zavandor tendo um peripaque pra interpretar essas cartas malucas. Ele... Mas será que tem isso no jogo? É, como é que seria isso? Né? Né? Deixa eu ver as mecânicas aqui. Ó, contrato, bônus de final de jogo. Melding e Explaining. Acho que é Melding e Explaining, cara. O que que é isso? Eu nunca vi isso. Open Draft. Worker Placement. Ah, tá. Set Collection, Rondell. Melding and Explaining. É aquele negócio de que a carta, ela tem ícone diferente que você vai colocando... Se eu colocar a carta assim, fica um negócio de um lado. Se eu colocar a carta aqui, fica um negócio do outro lado. Nossa, cara. Tem movimento programado, Rondell, Worker Placement. Ou seja, eu acho que tem essa carta Dixit aí, mas não tem nada de, sei lá... Interpretativo dela. É, a carta vai entrar no jogo, ela vai ter os íconezinhos dali embaixo que vai dizer qual é, e tu resolve ela se você cumprir a paradinha ali de baixo, né? Deve ser essa vibe aí. Mas é um salcedo de mecânica. É um salcedo. Ele tem uma cara, ele tem uma capa que te faz parecer que é um jogo Dixit, né, cara? É, quando eu olhei aqui assim, eu não achei que ele seria um jogo pesadão, não. É, pois é. Pra mim ia ser um jogo assim, familyzinho, engraçadinho. É, ele é, ele... Mas interessante, interessante. É o máximo interessado. Eu vou interessado. É real, não. Edu, vai a onde? Interessado também? Eu vou no interessado, mas de repente pode tomar lugar aí depois, se precisar, no jogo do amiguinho, mas... Interessado, a princípio. Se tiver que cair, né? É, que o interessado não tem limite, né? De repente ele vai lá e se morre no interessado aí, porque realmente parece diferente. Eu vou estar atraído por coisas que me pareçam diferente. E isso é uma parada que a gente precisa muito no mercado, né? A gente tá com uma carência de jogos diferentes absurda, né? Isso tem verdade. A gente, cada dia que passa, a gente se vê mais apertado no mais do mesmo. Mas eu acho que as coisas estão mudando, hein? Não, sim. Tá tendendo a começar a mudar. Por exemplo, tem aquele boom do Rod Escreve. Aí tu vai e tá lá em Description, parece uma prova do CEP. Desesperador aquilo. Mas é bom, é bom, é maneiro. Aí chega o Mouse Maze, você ao invés de fazer o caminho, você põe nas paredes no Mouse Maze, né? Você não faz o caminhozinho com a linha, você monta a parede e ele segue o caminho mais rápido. Isso tá no meu vídeo do Mouse Maze, é interessante porque ele é um Roll and Ride com interação, né? Quem faz o caminho é o amigo, né? Isso aí, isso é muito maneiro, Brandt, isso é muito maneiro. Mas o Roll and Ride tá indo embora já, daqui a pouco vai sair. Exatamente, e a gente tá vendo uma diferença dentro daquela mecânica. Não é mais do mesmo com outros skins e por aí vai. O próximo é o Voidfall. O Voidfall a gente já falou no ano passado. Foi porque era a edição em alemão, se eu não me engano. E essa é a edição em inglês. Eu... Eu não sei, mas se você olhar a ficha do Voidfall, ele vai te dizer que o ano de lançamento dele é 2023. Eu também achei que... A gente falou dele ano passado. É, eu tenho certeza que a gente falou. Mas se eu não me... É o English Galactic Edition. A versão em alemão foi ano passado. É. Sacou que o seu amigo ano foi esse. Foi isso que a gente falou no passado. Essa agora é English, com certeza. Eu vou te ser bem sincero. Eu vou te ser bem sincero. Não é pra gente fazer um de cada logo no início, não. Eu boto no jogo do Amiguinho porque esse é aquele jogo de civilização pesadão. É, é. Na vibe de Twilight Imperium. E eu tenho certeza, tá? Posso estar errado? Posso estar errado. Mas eu vou falar que eu tenho certeza aqui que é pra gente passar vergonha depois. Que ele vai ser um jogo que vai querer bater de frente com o Twilight Imperium e com o Eclipse, cara. E aí se for pra jogar, eu vou jogar o Twilight Imperium e vou jogar o Eclipse, pô. Não vou querer aprender um novo se ele não vai me entregar nada de revolucionário. Eu tô meio assim, tá? Meio velho, meio chato. É bonitinho, né? É, porque é novo. Ah, é novo. Eu tenho que jogar jogo novo. Pô, mas tá entregando a mesma coisa? Tá entregando a mesma coisa? Tá com peso maior? É, fala aí. Foi maluco. Não, eu falei assim, deixa pra galera que tá, né? Que tá chegando. Que tá brincando. Porque você tem que ser um Eclipse... Assim, você vê, o Eclipse foi o Twilight Imperium de boa galera. Foi. Verdade. E tem mó galera que, pô, tá com o Eclipse debaixo do braço aí até hoje querendo jogar. Uhum. Pra uma geração anterior a essa, é o Twilight Imperium. Então talvez, realmente tenha, pra cada, sei lá, X anos, tem um grande Forex lançando aí que vai atender uma galera. Essa galera, pô, esse é meu jogo. Eu falo que é a geração, é a geração Alex Pifster, né? Que o melhor designer de todos os tempos é o Alex Pifster. É a galera que começou em 2014 e viu o cara em placar quatro anos seguidos de sucesso, né? Pois é, pois é. Pois é, que é verdade. Mas, assim, eu concordo, concordo. Mas eu acho que isso aí pode ser que venha sendo um jogo importante, né? Um jogo diferente que ele tem lá. O Charme, a bossa dele, os componentes. Tem uns oito, nove, tá? Não. Geração Neymar, né? Nunca vai saber que ele é o Edmundo Romário, né? Diferente. Pois é, então eu acho importante, acho importante isso. Isso aí. Isso aí. Acho legal. Cara, eu acho assim, é... Eu tô vendo aqui, ele tem um peso maior do que o John Company. 4.56. Caraca, é sinistro, hein? E eu vou te falar, ele é do Nigel Bunkle e do David Turcson. O Nigel Bunkle, ele é o autor daquele card game, o Imperium Classics. E o Imperium Legends, saiu aqui no Brasil. Card game de Deck Buildings. Chegou pela Vipo BR. Chegou pela Vipo BR. Card game de Deck Buildings, mas bem pesado. Ele é bem pesado. Bem pesado pra um card game de Deck Buildings. E parece que é alguma parceria deles, né? Porque o David Turcson, ele fez o modo solo do Imperium. Do Imperium Classics. Maneira, maneira. A série. Então, assim, talvez estejam trabalhando juntos aí. E, cara, o único jogo desse do Nigel que eu joguei foi o Imperium Classics. É bem pesado, então... O Vodafone foi financiamento coletivo. Foi financiamento? Foi. Cara, vai pro jogo do amigo, porque se um amigo tiver ele, eu vou jogar com certeza. É o jogo do amigo fácil. O jogo do amigo fácil. O próximo... Lembrando, né, Fabrício, que jogo de um amigo não quer dizer que jogo é ruim, né, cara? É, não, não, não. Só lutar de sacanagem que a gente vai esculachar. Exatamente. O próximo é o Moon. É Moon? Não, é o From the Moon. From the Moon. Em inglês. É o do... Oio da Lua. É o jogo do Tom e da Lua. Três de peso, ou seja, é médio. Médio. Um a quatro jogadores terminando solo em 90 minutos. As mecânicas... Não tem mecânica categorizada aqui. Só tem a categoria... Ainda não. Ficção científica... Não foi lançado, mas ninguém jogou essa porra. Tem pouca coisa dele. Se você olhar até em foto, coisa e tal. O grande lance dele é que ele tem uns carrinhos que você encaixa os bonequinhos. Então ele tem ali um... Ah, que fofo. Um gimmickzinho que... Que ganha a galera, né? Que chama atenção, coisa e tal. Ele tem uma grid. Acho que você pode... Não sei se você coloca a W. Ah, faz a navezinha, né? É. É, é... Entendi. Eduardo Felipe, que vai ter gente falando que isso aqui é igual o Mombasa... Nossa, o Mombasa é o Mombasa 2. O Mombasa 3. Mas o Mombasa já é da Lua. O Mombasa da Lua... O Sky Mines já é o Mombasa da Lua. Ah, então... O que você vai falar? Pô, é igual Sky Mines. O que vocês acharam parecido com o Mombasa? O Sky Mines é o Mombasa. É. Não, mas... O Sky Mines é algo... Não, mas... Porque é igual Lua. É, porque tem Lua. Tem Lua. Tem Lua. E a galera... O Cidades Subimersas... O Cidades Subimersas é igual Terraformes Mars. Que é Card Driven. Que é Card Driven. Ah, tá. Ok. Tem uma galera que facilita a hora da... Facilita por esse lado aí. Pô, mas eu tô vendo aqui. Ele tem um tabuleirinho que parece um tabuleirinho pessoal. Bonitinho, hein? É, assim... Ele tem uma cara boa. Tem uma cara boa. As ilustrações dele são bonitas. Parece ser um projeto caprichado. Não deve ser um jogo barato. Tem muita componente. Aqui tem... Ó, 80 euros o MRCRP dele. Pô, tá vendo? 80 euros. Ele ficou machucado com um jogo de peso 3, sabe? É, é isso. Com relação à minha cabeça. Exatamente, cara. Eu acho que é assim... Ele tem muito elemento. Pra peso 3, ele tem muito elemento. Muita coisa. E... Eu tenho uma história pessoal com isso, né? Que é o jogo que eu lancei, que é o Jequidou. Exatamente. Que é um jogo simples, é um jogo família. Mas que tinha um preço elevado por conta da qualidade das miniaturas. Exatamente. E aí, meio que você não consegue localizar o bem do teu jogo no mercado, né? Porque quem tem... Quem tá disposto a gastar 80, 100 euros, sei lá, dólares, pra comprar um entretenimento, pra comprar um jogo, tem uma expectativa diferente. Ou você tá comprando, sei lá, o Ticket Ride, edição limitada de 50 anos, sei lá, 20 anos, que é toda cheia das 9 horas, ou você tá comprando um jogo, realmente, que é mais musculoso, né? Mais parrudo. Você comprou um jogo, né, menorzinho, pagando caro, tem que ter uma justificativa muito boa. E muitas vezes é isso aí, é uma miniatura, é uma coisinha de plástico que eu não sei se atinge onde a... se chega no ponto certo, sabe? Você acaba sendo um projeto bem sucedido. Os autores não têm jogos conhecidos, pelo menos eu não conheço. É, tanto que ele tá... ele foi pré-order e pick-up no Spiel, não é essa? Ah, posso ser franco? Posso. Posso ser franco? Cara, designer principiante, lançar um jogo de peso 3 por 80 dólares, está de sacanagem. 80 euros, está de sacanagem. Cara, ó, aqui o... É, é meio de sacanagem. Podemos queimar língua, podemos. Podemos, vai. A gente pode chegar no final do ano que vem, jogando o Craftworks, jogando pra caralho, o Voldemort, o Voldemort, o Voldemort. Podemos queimar a cabeça. Mas assim, é só que ele vai empurrar menos, camarada mesmo. Ó, o Bolt dele tá aqui, ó. Craftworks, Building Bases e Save the Humanity. É isso. É um jogo de fazer coisa na lua, porque a Terra tá indo pro caralho. É, é isso. É isso, tem aqui, ó, um pedacinho aqui, Fabrício, que é aqui, ó. Planeje lançar 3 missões de sobrevivência antes que toda a vida na Terra termine. Que bonito. Parece é isso. Parece, é, aquela música lá do... Cara... Vai vir coisa melhor nesse tema aí pra frente, hein. Também acho. Vai vir coisa melhor nesse tema, eu tenho certeza. Ó, o som me botou, é arriscado. Então eu vou botar o tá de sacanagem. É. Tá de sacanagem, porque, meu irmão, 80 euros, tu é muito confiante. Com o placarrinho de plástico. Porra, tu tá chegando muito... Tu tem que chegar mais no sapatinho. Eu sei que faz isso pra uma galera. Pô, aconteceu pra Ana Bienal, muito maneiro, contar pra vocês. Tem um cara que participou do primeiro evento de protótipos lá na GOB. Maneiro. Ele vinha de Barra Mansa. Você lembra aquele jogo de escola de samba, Eduardo Felipe? Que era um desfile inteiro de escola de samba. O cara tinha tudo detalhado e tal, não sei o que, papapá. Aí eu conversei com ele e falei, cara, teu jogo tem uma cara maneira, boa, mas como muito é novo, é muito difícil a galera botar dinheiro num jogo desse tamanho. Aí ele entendeu e tal, no outro evento ele já veio com um jogo menor. Na verdade foi até no Diversão Offline do Rio, ele veio com um jogo menor. Aí estou eu sentado com o Kaká, jogando na Diversão Offline, lá na Bienal do Livro, sento um cara pra lançar um livro. Ele tava lançando um livro sobre criação de produtos e tal, não sei o que. Não parecia ser coach não, mas veio com um papo lá e tal, tava lançando um livro e tal, não sei o que, papapá. Aí, cara, ele falou alguma coisa sobre fazer jogo e tal, não sei o que, e eu dei esse exemplo. Aí ele falou, pô, é porque o meu irmão tinha um jogo desse, eu falei, tá de sacanagem, tem um irmão de fulano, ele soa, era o irmão do cara que toca em escola de samba e que tinha inspirado em fazer o jogo. E depois o cara apareceu lá, mano, no stand, porque ele foi ver o lançamento do livro do irmão, o livro tinha, tava lançando o livro da Bienal. Aí, porra, foi muito maneiro. E ele tava nessa, de lançar um produto mais leve, preparar um jogo mais leve, mas aí teve filho, foi pra outros caminhos e tal, mas o maluco tinha essa parada. Então, fica aí, dica pra rapaziada, de quando pensar em fazer jogo, não acha que você vai chegar, porra, bombando no mercado, lançando um jogo mega foda? Não vai, cara. Vai devagar, o mercado precisa te conhecer, saber quem você é. O Zé, que fez o Brasil. O Imperial, o Brasil Imperial, foi o primeiro jogo que ele fez, mas acho que foi o terceiro. Foi o segundo, segundo. Aquele, ele fez aquele futebol. Não, 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 não. O que ele preparou foi o primeiro. Ah, ok. Lançado, foi acho que o terceiro, né? É, é, é. Foi, lançou o futebol, lançou depois um outro, se eu não me engano agora. Não, acho que foi o segundo. Foi o segundo. Então, não foi o primeiro jogo dele, foi o segundo jogo dele, pô. Entendeu? Então, é isso. O mercado conheceu depois de um jogo. Até que você tenha já o teu jogo maior, precisa de um jogo, mas assim, você precisa ter um cartão de visita, você precisa, tem uma trilha. Você olha os exemplos que a gente tem aqui mais perto da gente, que são amigos. O Fé do Fel, pô. O Fel, pô. É, o Fel começou com aquele Warzoo, depois Medieval. É, o Tzu Kijo, do Leandro. O cara tá agora aí, é. É. Mas é assim, você tem que construir uma reputação. Nossa, você tem que construir alguma coisa, né? O Bad, o Badwick botou aqui, ó. Dá pra zoar que é francês? Dá pra confiar em design francês? Ha, 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 botou aqui. Botou aqui. Ó, o Marquinho já chegou falando. Já falaram que o Hegemony é o novo Lisboa? KKKKK. Quem que tá falando que é o novo Lisboa, meu? Pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Para de querer estereotipar a parada sem ter jogado. É, meu irmão, não tem nada a ver com Lisboa. Não, mas ele já mandou aqui na zoeira, né? É o novo Lisboa, daqui a pouco. Ah, não, né? Tudo bem. Daqui a pouco vamos mandar, meu irmão, que é esse papo aí, hein? Fazer o review. Ah, não vou fazer o review, não. É tipo Lisboa. Entrega logo direto ali. O próximo é o Sétima. É pesado. É pesado. Igual Lisboa. O próximo é o Sétima. O Sétima... Cadê você? Tá mais pra baixo? Tá pra baixo, tá pra baixo, tá pra baixo. Caraca, qual é o nome do jogo? Sétima, não é isso? Sétima. Ah, Sétima. É o novo jogo da Mind Clash. Isso aí. O nosso amigo Henrique. Da Mind Clash, que o Henrique é fã. Henrique já deve ter o jogo, né? Já deve ter ele cinco vezes o manual. Gosto que o Henrique tem uma opinião super embasada sobre o Sétima. E tudo que eu vou poder dizer sobre esse jogo é... Nossa, que arte linda. Que arte linda. Ó, vamos lá. 1.4... 1.4. De 1 a 4 jogadores, pode jogar solo. 50 a 100 minutos. 3.38 de peso. Hoje tá todo mundo trabalhando pesado, né? É. Tem ninguém humilde. 3.38 de peso. É pesado. Mecânica. Gerenciamento de mão. Seleção de ação simultânea. Jogador com poderes variados. São essas quatro aí. Meu anjo, né? E eu vou queimar minha língua agora? Porque parece ser um jogo. De alto investimento, né? Com bastante componente, coisa e tal. E é o primeiro jogo que aparece desse cara. Mas... É, ele tem os outros, é. Ele tem os outros meio desconhecidos aqui. É, mas tem o selo da Mind Clash aí. Que é uma galera que gosta de produzir jogos assim. É, a Mind Clash... Tem pedigree aí. É, o pedigree garante. Não tem valor. Só vai ter demonstração dele em Essen. Não vai ter ele à venda. E ele vem em Build Your Witch Coven, né? Acredito que seja o... Construa o covil da bruxa. É covil, na verdade. É covil. É um grupo de bruxas. É um grupo de bruxas. A gente traduz Coven como Coven, né? Pelo menos todo mundo que eu conheço, que é de... Entra all the townsfolk and rise the power of the new Septima. E Septima deve ser algum deus aí. Eu não sei se é a sétima, se é a bruxa mais poderosa do Coven, se é a sétima bruxa. Eu não sei o que que é. Não sou versado. Mas sete é o número... Sete é o número mágico, né, cara? É, o número cabalístico aí. Mas assim, tudo que eu tô vendo dele eu tô achando lindo. E tudo que me parece estar sendo oferecido aqui em termos de componente, interação, eu quero experimentar. Sim. Eu fiquei animadinho com a brincadeira que ele parece estar... Tem uma cara muito boa e cara com predigree, né? Simpática, tá com uma cara simpática. Arte muito bonita. É, eu gostei. Eu gostei do que eu vi. Eu não sei se é um hype real. Talvez seja... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a procuração que eu tenho assinada pelo Henrique pra dizer que eu vou por ele e vou brigar. Tu tem o voto do Henrique também, né? É, o Henrique ficou muito aborrecido comigo ano passado porque eu escolachei pela arte. Eu falei, essa arte é confusa, eu odeio esse jogo. Eu sei até que jogo que é e ele vai aparecendo aqui pra frente. Vai mais pra frente. Aí o Rodrigo, pô, você tava enganado, nada, coisa e tal. Então eu tô pra me redimir com o Rodrigo, Rodrigo. Ó, eu me joguei. Sétima, pra mim, é hype real. Tem a voto pela liderança do partido. Cara, eu boto ali interessado. Interessado. O tema parece bacana. A arte é maneira. Cara, se ele já tivesse preço, se ele já tivesse preço pra vir pro mercado, a gente poderia ter contato com ele muito em breve. Mas aí é tempo. Achei um tempo bom de jogo, 50 a 100 minutos. Pra um peso desse, né? É. Agora, agora, eu tenho certeza que a gente vai falar dele aqui na CPI do ano que vem. Que vai ser demo dele e ele vai ser posto à venda em SM do ano que vem. Ah, não, não, não. Ele vai ser... É difícil o jogo da Mind Clash chegar no Brasil, né? Difícil. Ah, tem o Egemonia, o Anacron, né? O Anacron é o único que chegou. E demorou, né? Demorou. O Trikerio vem também, eles dizem que o Trikerio... É, o Trikerio tá falado que vem, mas... Mas é. Mas vai vem. Cara, esse ano, eu vou no Interessado. É, eu vou no Interessado. E o Edu botando ele no Interessado. Interessado, no Interessado. Interessado por ser da Mind Clash. Por ser da Mind Clash. É, o pedigree dele garante ele no Interessado. É essa a razão. Eu acho que ano que vem a gente vai saber mais sobre ele. E ele vai entrar no Hype Real. Que aí vai ser anunciado no final do ano por alguém no Brasil. Pra chegar em 2025 aqui pra gente. É o que eu acredito. É o que eu acredito.